Dia de chuva, dia de transferir o Shebas É o seguinte, hoje a gente vai desmistificar essa parada aí Será que o Shebas entra água mesmo? Então é isso aí galera, tô aqui com o Dut na mão, tá ligado? O endereço daqui de casa E vamo que vamo, hein? Vamo tentar transferir essa nave hoje, hein? Estão aqui saindo aqui no carro Aqui entrou água porque o vidro tá aberto Vou ter que fechar aqui depois Tem que parar Parafenar ele aqui pra fechar E a trava dele aqui E... Cara, vamo que vamo, hein? Shebas aí Vamo ligar ele e vamo lá transferir esse carro, hein? Galerinha, quem lembra do Gol Quadrado aí, hein? Tinha que bombar o acelerador Pra poder sair Qual é que não pega, véi? Mas é isso aí, vamo lá Ah, moleque, mano Tô voltando a me sentir feliz como eu era com o Gol Quadrado, véi Sério, carro antigo me deixa feliz, véi Olha isso Vocês tão ligado que... Ai, buceta Que água e tração traseira a gente gosta, né? Vou ter que ir pela Teutone aqui, mano Deixa eu ver o que eu faço Ave Maria Cara, logo no primeiro rolê do Chevette, mano Logo dia de chuva, mano Quem mora em Palma sabe O quanto é ruim andar em dia de chuva aqui, véi Tudo alaga E o Chevetinho tá com? Daquele jeito, fi Cortando tudo, meu irmão Nós estamos chegando no Detran já É, eu tô querendo chegar rápido Porque surgiu uma vaga lá E eu tô querendo ser encaixado lá, entendeu? Caralho, vai dar certo Rapaziada, teve que tirar xéries aqui dessas paradas tudo Estamos aqui no Detran já Correria, véi A gente tá aqui na fila do Detran Rapaziada, sendo o Detran agora O Chevas aí Não filmei muito lá, mas o Detran é aqui, ó Show de bola A gente vai agora fazer a... Como é que fala? Vistoria Vamos lá Vamos lá, Chevas E aí, rapaziada Tudo certo aí, ó Saí do Detran aqui agora Link na vistoria Infelizmente eu peguei uma vistoria muito bucha, entendeu? Porque a galera trabalha muito devagar, entendeu? Foda Quando eu transferi outro carro meu Foi lá na... Aqui do lado aqui Não vou citar nomes, né? Mas, tipo, foi bem rápido E daí ficou marcado pra 3 horas da tarde Sendo que lá eu fazia assim que eu chegava Já tava fazendo, entendeu? Mas aí sim, final do ano Correria, todo lugar lotado E esperar agora 3 horas da tarde de vir Pra poder finalizar esse processo aqui de transferência E depois disso aqui eu vou... É... Mudar as placas As placas agora são Mercosul Porque esse carro eu trouxe de fora, né? Como vocês vêm vendo no vídeo aí, entendeu? E é o seguinte, galera Vou almoçar agora Vou buscar meu parceiro Johnny E daí 3 horas eu tomo aqui de novo E se Deus quiser Eu quero colocar essas placas novas hoje, entendeu? E aí sim, tamo junto E acompanha o vídeo, hein? Vai rapaziada Cheguei aqui no Johnny aqui Aí ó Só pra você ver como é que tá Vocês vão ver que a estrutura aí tá no começo ainda Mas depois eu vou gravar um ver como é que vai ficar depois Tô aqui trabalhando pesado Acho que é um dos caras mais foda aqui na arte aqui, ó Meu parceiro aqui Em breve vai vir pedrada no parceiro A gente vai vir daquele jeito Pesado Isso aí, pai Esse cara não para não Em breve vou botar minha mesinha também por aqui assim, ó Aqui vai ser a bancada É Vem bancada de lá, galera, ó Amanhã a gente já está Isso aí Quando tiver tudo pronto aí eu vou trazer o setup também Para a gente ficar meio bagunçado aqui, né? Mas é isso aí, pai Rapaziada, já deu três horas Estão indo lá agora fazer a transferência do carro E é isso aí, mano Marcado para três horas Vidro Olha se o nada funcionando aqui a 100% E é isso aí, galera Nave Estamos aqui já mais ou menos desde o meio dia em nada Oi? Tá zero, zero Oi, galera, até que fim a gente foi atendido aqui agora aqui A gente foi pro canal agora Tá analisando aí o... Na aliança O carro tá zero, zero, zero Galera, esse nem um podre Zero, zero, zero Rapaziada, saiu do Detran agora Do time branco Novinho Do Chevette E aí sim, vamos ver se eu tenho que emplacar esse carro hoje ainda A nova placa do Mercosul, hein? Valeu Estou aqui na parte de emplacar o carro Estou tentando fazer tudo hoje, graças a Deus Toca no nome Espera só o boleto cair aqui E vamos lá, né? Aí rapaziada, chegou a hora de emplacar o Chevas Reta final O dia todo aqui emplacando ele Correria Aqui no tocantinho as placas Isso aí Fala do Chevas aí, placa nova Esse menino caçou E não achou, né? Aí depois de muito tempo Nossa, ele parou todo mundo É, nesse carro antigo Ou é atrás Ou é na frente Ou é aqui embaixo Aqui no canto Pelo menos os carros antigos lá Que é atrás É atrás, né? Pois é Aí galera, caçando o chassi do carro aí Pra poder aplicar as placas novas É isso aí Mercosul, hein? Sei que essa brincadeira ficou cara Não, moço E novas placas do Mercosul aí No Chevas É isso aí, rapaziada Finalizando mais um vídeo aí Hoje foi um dia de... Ai caralho Capagou o Chevette Pera aí Hoje foi o dia de transferir essa joia Entendeu? Percorremos aí aproximadamente 1800 quilômetros A gente foi em Goiânia buscar esse carro Entendeu? E foi muito foda a viagem Vocês vão ver aí nos próximos vídeos Cara, muito foda, velho Muito foda, muito foda essa experiência, mano Tô muito feliz aí E obrigado a todo mundo que acompanha o canal E é nóis Tamo junto E vamos encerrar o vídeo Por aqui Com probleminhas aqui Com o Chevas Mas acontece Ai caralho Valeu galera É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau